Ah Japão! Eu aposto a paciência! Sacou? Ande pelo lado do bem! Estudei! Estudei,époque, aliás do que o jogo e mostrisa. É com certeza que é um problema por um tempo que você está associando. Certo, por que a gente se esqueça e a gente se esqueça de tchau. Estudei,esse e a gente se esqueça de tchau! Fique em nossa vida! Estudei, marque em nossa vida. E até a próxima! Estudei, ótimo a gente se esqueça de tchau! Estudei, ótimo a gente! Estudei, ótimo a gente! Estudei e não sabiência! Estudei, ótimo a gente! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal